A volta do homem de 6 milhões de dólares e da mulher biônica. A volta do homem de 6 milhões de dólares. A volta do homem de 6 milhões de dólares. Diretor de operações do departamento de informações científicas para John Fraser, chefe do pessoal. Em 30 de março às 3 da manhã, soldados paramilitares da organização conhecida como Fortaleza, atacaram o depósito de munições de Venal, roubando armas e explosivos, matando 6 guardas e 2 civis e ferindo outros 19. Esta é a luna de uma série de ocorrências desta organização, relacionadas, planejadas e engendradas. Tenho certeza, o Lyle Stenner. Atenção, risco de radiação. Fugiram num veículo roubado com uma dúzia de caixas de armas automáticas. M-16. Ô, Santiago, isto me lembra aquele roubo que fizemos lá em Angola. Você lembra? 50 mil pra cada e todas as armas que pudemos carregar. O que é que estamos combatendo desta vez, Santiago? Os liberais cretinos que entregaram o que tornava grande este país. Este é o nosso novo campo de batalha. Vem aqui. Aqui mesmo, em casa. Donzela do Verão. Só existe um homem que entende a mente de Stenner. Vou tentar convencê-lo a sair da aposentadoria. Este homem é... Steve Austin. Distribuição MCA. Versão brasileira. Herbert Richards. Ah! 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 Está tudo bem? Tá, obrigada. Você é tão forte. Aposto como jogava na defesa no time da universidade. Não, eu era tímido demais pra jogar. Sempre tive a cabeça nas nuvens. Ah! E pensar que eu pesquei aquele peixe sozinha. Quer dizer, se você estivesse lá pra me ajudar a segurar a linha. Mas imagine, eu desconheço minha própria força. Incrível. Totalmente. É, totalmente. Uma bela formação. Já desejou voltar para os controles de um daqueles? Às vezes. Mas só quando eu penso em suicídio. Coronel, Jerry, Duke e eu gostaríamos de lhe falar. Pode nos dar alguns minutos do seu tempo? É muito importante. É sobre seu filho. O que a força aí deseja? Coronel Austin. Diga a ele, Duke. É muito importante para os pilotos em formação falar com o senhor. Pelo simples fato do senhor ser um herói para eles. Os heróis são homens assustados que tomam decisões erradas nos momentos certos. Mas não é sobre isso que você queria falar comigo. Não, é sobre o Michael. Ele se formou nesta quinta e aí saiu do nosso controle. Ele é um ótimo piloto. Meio ansioso, talvez. Pensamos que podíamos acalmá-lo. Mas não podemos. Ele começou o treinamento intensivo. Nos F-16. Francamente, Coronel. Eu não acho que ele esteja pronto. Quer dizer, tecnicamente está. Mas emocionalmente estou preocupado com ele. É meu lado judeu por parte de mãe. Sabemos que o senhor se afastou da base por razões pessoais, Coronel. Que não nos dizem respeito. Mas como ele é seu filho, precisamos que o senhor fale com ele. Eu vou pensar. Obrigado, Coronel. Até logo. Até logo. Já pensou em me visitar só para me dar um avô, Oscar? Steve, este é sério. É, mas eu não quero saber. Não tente me ameaçar, nem chantagear ou querer chamar a minha atenção. Eu deixei a agência por uma razão. Pensa que eu não soube qual é a razão? Ser espião da OSI não me fazia bem. Viviam atirando em mim. Steve, é a fortaleza. Eles se reagruparam. Percebemários, combatentes pela liberdade. Mas é a nossa liberdade que está sendo ameaçada. Liderados por um homem, cujo codinome é Santiago. O nome verdadeiro de desconhecido. Achamos que ele é um protegido distêndio. Continuou na prisão? A Al Capone esteve na prisão 22 meses e manteve a sua organização unida. Tem havido uma série de sabotagens e ataques contra fábricas de munição e locais estratégicos por todo o sudoeste. E não sabemos o que estão querendo. Mas eles voltaram a atividade na certa. Eu estou fora de atividade. Não tenho contatos, nem retaguarda, nem abastecimento. Não serviria para você. Você sabe como funciona a mente de Stenning. Se isso não fosse grave, eu não estaria aqui. Estaria, sim. Mas você não estaria tão envolvente. Eu investi tudo o que eu tinha nesse barco. É um lar, um paraíso e é uma fuga. Eu gosto de pescar. Gosto de tranquilidade. Gosto de não receber chamadas para ir salvar o mundo dele mesmo. Bem, eu vejo que trabalhar com o enfrentamento de barco tem os seus prazeres. Donzelo do Verão. Lembrou de um governo em particular quando botou esse nome nele? Eu não consegui esquecê-la por mais que eu me esforçasse. Você esforçou para valer? Nem tanto assim. Como ela está? Jamie? Está ótima. Continua trabalhando num centro de reabilitação na cidade. Adolescentes de lares desfeitos, vítimas de coapso e esquizofrenia. Ela sempre quis muito ajudar as pessoas. Uma das coisas que ambos partilharam. Não é verdade? Algumas xícaras de café, palavras irônicas, respeito mútuo, isso partilhavam. Ah, vamos, vamos. Houve mais do que isso nesse relacionamento. Na época, talvez. E se elas se lembrassem o que sentiam um pelo outro? Antes do acidente naquela livre, quando você... Mas ela não lembra. Procure outro agente para enfrentar a fortaleza, Oscar. Eu já deixei muito furo com você. Digam. Chris Williams em Budapeste? Queria a minha ajuda e não fiz nada. Deve ter tido suas razões. Deve ter tido suas razões. Eu não consigo. Nossa pátria corre nas minhas veias. Você pensa que esse tipo de patriotismo também não corre nas minhas? Eu já não dei o bastante. Duas pernas, um braço e um olho. Você é o melhor que já tivemos. Obrigado. A resposta é não. Está bem. Eu entendo o seu lado e gostaria de estar nele, mas cuidado. Lembre-se, foi você que botou o Stanley na cadeia. Há dez anos. A fortaleza pode pegá-lo. Eu pertenço ao passado, Oscar. Nem tanto assim eu espero. Não, não. Dá-se da força aérea de mafim. Valeu, turma. Ei, Michael. O quê? Te vejo no bairro esta noite? Eu não sei. De repente. Steve. General. É um rapaz muito bonito, não é? Você parece com a mãe. É, jamais falamos sobre isso. Como foi que Karen morreu? Pneumonia. Na cidade de Plastville, tinha 104 habitantes. Nevava na noite que eu cheguei, véspera de Natal. Toda a cidade compareceu, por dizer que sentia muito, embora ela só tivesse ficado uma noite no hotel. A cidade era isso. Quantos anos ele tinha? Seis anos. Foi morar com Mary, a irmã de Karen. Ele tinha 14 anos quando começou a se interessar pelo pai. Você sabe, Steve Austin, astronauta, herói. Ah, aí você fez contato com ele. Não, não nos encontramos. Trocamos umas duas cartas. Aí veio o acidente do M3F-5. Depois disso, andei sempre muito ocupado. É, Oscar Goldman gosta que seus agentes sejam discretos. Não deveria saber sobre Oscar Goldman. Eu não deveria saber também sobre o missão secreto, nem sobre a festa surpresa de meus 52 anos. Seu filho é um ótimo oficial, Steve. Mas ele assume muitos riscos. É, eu sei. O Jerry, o Duke e o Jimmy estiveram no meu barco ontem. Não foram lá pescar, mas me impressionaram. É, isso foi a ideia minha. Os rapazes gostam muito do seu filho. Acham que eu não? Bom, talvez ele devesse saber. Tem um restaurante na Marina, chamado A Espuna. Hoje à noite, às oito e meia. Está bem. Cuidarei para que o segundo-tenente Austin receba o recado. Muito obrigado. E o que vamos fazer agora, Santiago? Siga ele. Então o coronel Austin não se encontrou com o filho. Foi o que disse, general? Ah, eles vão jantar juntos. Restaurante, Escula. Esta noite, às oito e meia. Platinum. Obrigado, general. Isto tudo precisa de sua assinatura. Obrigado, Trish. Martin, o que acha de jantar com alguém esta noite? Bom, muito obrigado, senhor. Mas é que, na verdade, eu vou à minha aula de bridge. Há uma mulher radiante, elegante e extremamente linda que eu gostaria que você fizesse, companheira. Bom, procurou a pessoa certa, senhor. Mais algum problema com a fortaleza, Oscar? Esqueça da fortaleza. Esta noite você só terá que se preocupar em ser pai. Oscar, eu abandonei a mãe dele e o deixei só. Você falaria com o seu pai que fez isso? Eu sei que ele se interessa por você, afinal, você pagou os estudos dele. Você ligava todas as noites para sua cunhada, para saber como ele estava, sempre interessado. Você se lembra de ter me dito que ele morava com a sua cunhada em Seattle? Quando eu falei isso? Na França. Não se lembra daquela noite? Estávamos cercados naquele chateau e Stenheim estava jogando granadas em nós. É verdade, Oscar. Como foi que escapamos? Eu não sei. Como é que sempre escapamos dessas coisas? Ah, você está muito bem. Obrigado. Tem certeza que eu estou bem? Não estou muito sofisticado e nem muito chique. Seja você mesmo e pensamento positivo. É. Eu sei que ele me odeia. Vai ser uma surpresa se aparecer. O que é que vocês acham? Estou todo duro, estou muito militar, não é? Eu não devia usar a fada. É, você está ótimo. O que acha, capitão? Você está pele e osso. Não lhe dão comida na Força Aérea? Deixa o seu pai comprar para você um bifinho. Coma, coma. Está legal. É ele, garotão? Está certo. Assim, se a espiral descendente estiver presa na fonte, se não esquecermos de computar os juros e os fatores de crescimento chegarem tão rápido quanto você fizer o reajuste do orçamento, bom, obviamente o gráfico irá subir de forma incrível. E quando eu dei essas cifras na reunião da diretoria em Laguna, nem imagina a empolgação. É. Deve ter sido tremendo. Vou lhe contar um segredo. Eu nunca saí com uma garota desconhecidante. E você? E pensar que seus amigos achavam que não seríamos compatíveis. Boa noite. Você tem uma reserva para este tipo de Austin para dois. De preferência, uma mesa bastante trânea. Ah, eu entendo. A garota ainda não chegou, senhor? Não, ainda não. Mas posso levá-la até a sua mesa, senhor Austin? Eu sabe, eu... Bom apetite, senhor. Obrigado. Eu detesto ter que interromper um jantar tão maravilhoso, mas eu não estou me sentindo muito bem e gostaria de... Você sabia que as chances de se pegar bronquite ou gripe nesta época do ano são muito grandes? Eu gostaria muito de respirar ar puro. Sim, sim, claro, claro. Eu vou pedir a conta. Não. Não. Ah, Steve. Ah, minha nossa. Como vai? O que é isso? É melhor eu ir antes que ele tapeia o manobrista e não dê a gorjinha. Jamie. Eu realmente pensei que saberia o que lhe dizer quando visse de novo. Agora você está aqui e eu também não sei. Portanto, adeus. Espere, espere, Jamie. Jamie, me dê cinco minutinhos. Eu quero lhe apresentar uma pessoa. Louro ou Morena. Jamie, não é o que você pensa. O que eu penso não tem importância. Nunca foi verdade. Steve, eu não posso ficar com você no momento. Você sabe, você se fechou em si próprio. Sem contato, sem amigos. E quando alguém precisava, você nem ligava. Do que está falando? Está tudo bem, mas fique aí, tá? Obviamente não precisa de ninguém além de si mesmo. Jamie. Por favor, me solte. Não. Me solte. Olha o que me obrigou a fazer. É. É. Pelo menos, seu braço bionic não funciona. Não se preocupe com a gorjeta. Me mande a conta da janela. Há uma saída pelos fundos aqui? Claro, ali por trás. Oi, papai. Boa saída. Já experimentou usar a porta? É. Fique feliz por ter vindo. Claro. Você me parece muito bem. Como você está, quer dizer a sua vida? Entendo o que quer dizer. Estou bem. Deve ter sido um cara muito forte que atirou pela janela. Foi uma garota. Gostaria de conhecê-la algum dia. As chances não são muito boas no momento, mas eu te aviso. A janela foi um acidente, mas as emoções, não. Eu não havia muito tempo. Ela é especial? Muito especial. Como está, Tia Mary? Gorda, insolente, cinquentonda, lendo muito. Sabe, filho, eu não queria deixar você com ela. Mas na ocasião foi a única coisa que pude fazer. Olha. Ah, e eu já ensai esta cena com o senhor. Me pareceu boa. Portanto, vamos deixar para lá. É. Seus instrutores me disseram que você é um tremendo piloto. Quando é a formatura? Na quinta. Eu consideraria uma honra a sua presença, coronel. É. Eu tenho um enfrentamento nesse dia. Claro. Não esquenta. A vida continua. A gente se encontra, aperta as mãos e você me diz para ir com calma. Para não ser o mesmo garoto e requeto que você foi. E eu lhe digo que foi legal conhecer o verdadeiro herói que, por acaso, é o meu querido pai. O que poderia ser melhor? Sem promessas, sem compromissos. Apenas pura amizade. Aperte a minha mão, eu checarei os instrumentos da colareia agora. O que você quer que eu diga? Que eu sinto por esses anos desperdiçados? Eu sinto que não consigo achar as palavras. São difíceis? O que você quer? Um pai instantâneo? Não. Apenas um amigo para eu falar. Um cara com quem eu posso pescar. Um profissional com quem eu posso falar de voos. Olha, eu não sei o que aconteceu nos anos entre a queda e o barco de fretes. Mas seja o que for, espero que consiga se organizar. Aí talvez consiga achar tempo para mim. Papai, seria bom vê-lo na minha formatura. Se o seu barco voltar a tempo. Bom trabalho, Steve. As duas pessoas que você mais gosta, uma jogou você por uma janela e a outra, você nem consegue falar. Bom dia, Sr. Roste. Por que o Stenic é tanto assim esse cara? Ele é biônico. Uma máquina de lutar que podemos duplicar. Um dia, Sr. Roste. Você vai perder. Não vou, não. Ele saiu pela transversal, está indo para o barco show. Detenha ele, mas lembre-se que ele não serve para nós mortos. Do esquerda não, eu vou deter o carro dele. Não tente isso, não vamos conseguir. Por favor, Oscar Goldman. O senhor tem hora marcada? Não, não tem. Eu sinto muito, senhor. Sem hora marcada será absolutamente impossível. Sou Steve Austin. O coronel Austin, sim, é claro. Não precisa de hora marcada. O senhor pode derrubar a porta com um tranco. Quero dizer, o coronel Austin está aqui, senhor Goldman. Alguém vira buscá-lo. Obrigado. Quer dizer que você é um homem de seis milhões de dólares. Agora, vinte e quatro milhões. Que partes dele serão biônicas? Jim Castillo. É com dois L's. São tão jovens. É, somos. Não nos impressionamos facilmente. Faça alguma coisa biônica. De que tipo? Ah, correr de uma ponta a outra, não pescar de roles. Levantar um console de computadores com um braço. Talvez apenas entortar uma barra de ferro. Eu não faço truques de seu. Ah, que isso. Dê um brinde para a garotada nova do pedaço. Preciso aliviar o tédio. A Fortaleza não está fazendo isso para vocês? Ah, é verdade. Você é o especialista nesse grupo mercenário, não é? O homem que botou Lyos Teren na cadeia dez anos. Que foi ver que nos salvar, coronel? Vou tentar incluir você. Oi, Trish. Vim trazer a nossa celebridade. Está com a pasta atualizada para mim? Não tem cadeira na sua sala, senhor Castigan. Vou contatar o zoológico. É Castilian. Com dois L's. Ela, na verdade, me ama. Adora uma cara difícil. Já pensou sobre aquele drink hoje à noite? É, eu não pensei em outra coisa. Eu sou o Trish Sullivan, assistente do Sr. Goldman. Ele quer que o senhor entre direto. Obrigado. Você devia jogar tênis. Já tem resposta para hoje à noite? Mas, claro. Vá para o inferno. Com os dois L's. Steve, conhece John Prades, é o nosso chefe do pessoal? Coronel Austin, como é que está? Um pouco confuso. Eu acabei na mesma linha de fogo do Oscar. O que a Fortaleza pode querer comigo? Você tem uma porção de informações importantes na cabeça. Mandei a mim, informado. Ó, sim. Podiam ter me matado, mas preferiram que eu vivesse. Por quê? Eu te alertei sobre isso, Steve. Fale com os Temer. Ou, da próxima vez, podem te matar. Isso não significa que eu vou voltar para o S.I.? É claro que não. Não olhe para mim com essa cara, Oscar. Eu sei o que se faz nessa sua mente diabólica. Assim que ele estiver de volta à atividade, assim que ele sentir a adrenalina correndo por suas veias biônicas. Tal pensamento não passou pela minha cabeça. Jamais engane um vigarista. Olhe sempre de seus laio. Essa é a primeira regra da vigilância. Vigilância com L só. Ah, sim. Já conheceu o Sr. Castilho. É o nosso novo agente da O.S.I. E tenha cuidado para não entrar aqui e encontrá-lo com os pés na sua mesa. Eu soube que você encontrou o Jamie ontem. Ah, é? Você, por acaso, não teve nada a ver com isso. Ou teve, Oscar? Eu? Jamie apareceu naquele restaurante no momento exato. Oscar, me dá um tempo. Quando ela me olhou, havia mais do que o tempo perdido entre nós. Ela tinha ódio nos olhos. Confusão, frustração. Ela me disse coisas que eu não entendo. Mas saiba de uma coisa, aí eu vou descobrir. Steve. Eu sei que você ainda ama a Jamie. Você continua esperando que ela volte para você como a velha Jamie. A Jamie de antes do acidente da queda livre. Mas como é que eu posso dizer isto? Você tem que aprender a lidar com a nova Jamie. Isto é, ela é a mesma pessoa, as mesmas emoções, o mesmo afeto por você. É um bom conselho, papai. Só que é um pouco tarde. Jamie sofreu um acidente, Steve. Uma explosão. Ao voltar a ser da concussão. Ela se lembrou de tudo. Por que você escondeu isso de mim? Podia trazer de volta a sua memória e seu sofrimento. Trouxe? Não, nunca mais. Eu, de fato, sou muito grata pelo que tem feito por mim, Steve. E eu fico feliz com o que devemos ter partilhado, mas... Mas eu não sinto mais nada daquilo. Eu não consigo me lembrar como era estar amando você. Eu entendo. Steve. É bem mais bonita que ele esteve. E mais fácil de se pegar. 30 segundos por quilômetro. Vou dizer isso ao comitê Olímpica. Oscar. Oi, garota. É a primeira vez há muito tempo que tento dar o máximo. Desde que me mudei pra cá, eu tenho tido dificuldade em achar um lugar isolado pra correr. Mas hoje eu tinha que correr de qualquer modo. Fugindo de quê? Emoções. Excesso de emoções. Talvez venha dedicando tempo demais àquela clínica. Aquelas emoções eu controlo. São com as novas que estou tendo dificuldade. E a próxima vez que decidir bancar o casamento inteiro, mande alguém um pouco mais convincente. Eu acho que o tal do Martin como programador de computador não convence. Ah. Eu tive que somar a conta. Me pareceu uma ótima ideia na ocasião. Qual? Eu dar de cara com o Steve? Jamie, está culpando a si mesma. Não o Steve. Pelo que saiu errado em Budapeste. Steve recusou seu voltar para o SI pelas mesmas razões que você me deu naquele dia em seu apartamento, lembra? Quando a secretária da Segurança Nacional veio pegar você. Oscar, o que há de errado em querer ter uma vida normal? Em ser um ser humano normal? Deixei você sozinha. Não seja tão defensiva. Desculpa. Eu vim aqui. Me desculpar por tentar colocar você e o Steve juntos. Eu sei o que a morte de Chris Winnie significou para você. Eu quis contar tudo ao Steve. Mas eu tinha ordens para não contar. Não. Culpe o Steve. Está carregando culpa demais para vocês dois. Se quiser culpar alguém, culpe a mim. Pensei muito nele quando estava hospitalizada. Quando o efeito da concussão estava passando, foi como se eu tivesse entrado num quarto cheio de lembranças. Mas eram só conhecidas. Eu as conhecia, mas elas me eram apenas familiares. E aí, alguém chegou e abriu a persiana e a luz entrou. Então, eu pude ver todos os rostos. E eu consegui lembrar de tudo. Você sabia que eu ia lembrar sobre mim e o Steve não sabia? Sim. O que você vai fazer? Tentar não jogá-lo por outra janela. Eu não sei. Realmente não sei. Quero que você fique longe dele. Ora, ontem à noite estava brincando de cupido. Hoje está me mandando para o meu quarto. O que foi? Jamie, escute. A Fortaleza se reagrupou. Voltou ao Steve. Não, não, não. Deixou terminar. Estão querendo o segredo dos biônicos. Tentaram pegar o Steve esta manhã. Por isso, você tem que ficar longe dele. Isso é boa. Esses anos todos, não pude corresponder a ele. E agora, não posso? Tenha cuidado. Você também não é desconhecido da Fortaleza. Estão querendo. Um grito e arranco a sua cabeça. Não faria isso. Quer que eu chame o guarda? Não é preciso. É só um bate-papo entre nós dois. Dois adversários se encontrando. Diga logo o que deseja. Quero saber sobre a Fortaleza. Não a antiga era simples, era dinheiro e poder, mas sobre a nova. Equilíbrio. Uma volta aos valores antigos. América para os americanos? Sabe, o país está morrendo. Um câncer se espalhando mais rápido que qualquer invasão comunista. Eu vou atacar a doença na fonte. Só isso. Me parece bom, Stenning. Mas vai precisar de bons soldados para impor essa disciplina digna. O domínio já está acontecendo ao redor de vocês. Nos corredores do chamado poder. Vocês estão cegos e não conseguem ver. E se for necessário, a força... Você a suprirá. Agora preste atenção. Se atingir alguém que me é caro, eu deveria pegar vocês, Stenning. Pessoalmente. Se a conversa fosse na sala de interrogatórios... Ou o suor enferrujaria seus membros biônicos? Muito bom, Nick. Vamos tentar a associação de palavras. Amor. Estilo americano. Esperança? Gasparzinho. O fantasma camarada. Medo. Nada a temer. Além da imaginação. Tá legal, Nick. Eu não entro nesse mundo da televisão. Você não vive lá. Só está visitando de um tempo. Paz. Guerra. Ódio. Força. Força. Biônicos. Onde ouviu essa palavra? Não foi na televisão. Onde foi? Foi por aí. Por aí onde? Está bem. Na mesma hora amanhã. Teleporte-me, Scott. Kiko desligando. Parece ótimo. Levem-o com você. Jamie. Tenha cuidado por lá. Tenha cuidado por lá. Tenha cuidado por lá. Eu tenho a impressão que já vi esta cena num filme de Edgar Allan Poe. O cientista louco descansando em casa. Ou um minuto. Ou um minuto. Como vai você? Ah, Steve Austin. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Um momento, vejamos. Um pouco mais velho, mais sábio e espero que biônicamente saudável. Só dói quando chove. Como o processo de envelhecimento não atingiu você? Vem usando alguns componentes biônicos? Ninguém jamais saberá. Vamos lá, dê uma olhada. O que temos aqui? Tem três vezes mais componentes que nas pernas que colocamos em você. Agora colocamos um microcomputador bem no tórax. E ele envia informações para todo o sistema eletrônico. Impressionante. Hum, olha só para isto. O seu olho esquerdo. É um milagre, um milagre da ciência moderna. Mas se fosse acrescentado um fator. Um raio laser. Muito fino, concentrado. Capaz de furar através de três centímetros de aço. Seria bom demais, Rory. Bom, não é? Olha, vem cá. Dê uma olhada nisso. Depois do Max, eu voltei para a prancha de desenhos. Eu consegui uma porção de outros recursos desde a sua época. A Fortaleza faria uma festa se invadisse esse local. Fortaleza? Hum. Dissolveram o bando há anos. Além do mais, segurança é seu departamento. É verdade, você voltou com a gente? Temporariamente. Isso é ótimo. É bom ver você, Steve. Alasca de ossa. Onde foi que eu deixei essa alasca de ossa? Eu venho fazendo experimentos com ossos de verdade, unidos ao tecido de látex da pele. Dá uma certa força, uma certa textura. Mas sabe, não precisa se preocupar comigo, Steve. Estão todos esquecidos. Oi, Carol. O que aconteceu? Eu tentei ligar para você. Como foi o jantar com o Fon? Ótimo. Só na hora da sobremesa, ele percebeu que eu era cega. E eu sou má. Perguntei a ele o que achou de ter saído para namorar as cegas. Você é triste. Como foi o seu? Ah, é um acontecimento. Aonde vai levar as crianças? A um piquenique. Ah, ótimo. Estão reunindo elas agora. Está bom, nos vemos depois. Até logo. Tchau. Tchau. Ei, Carol. Os garotos estão esperando você. Ela chegou, turma. Entra no carro, senhorita Somers. Mas que convite agradável. Infelizmente, estou atrasada. Ah, sem truques biônicos. Ou meu amigo ali começa a atirar nas crianças cegas do furgão. O que você quer? Se eu dissesse que é o seu corpo, você poderia me entender errado. Mas é exatamente o que queremos. Então entre. Agora. O que vem? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não percebe que não está agradando a moça ou quer que alguém te diga isso, cara? Entendi. Os formandos escolhem as melhores garotas, é isso? Fica frio aí, cara. Bate agora. Ah não, de novo não. Na última vez que aconteceu isso foi na minha formatura. Saúde. Saúde. É uma saída, filho. Já tentou usar a porta? Olha, pai, é apenas uma diferença de opinião. Fique fora disso. Parece divertido. O que está fazendo aqui? Oscar, achou que seria melhor eu ficar de olho em seu filho caso a Fortaleza tentasse chegar até você através dele. Uma missão muito tranquila. Seria uma boa hora para um show de biônicos agora. Ae, gostei. Oi, Jim Castilla. Com dois L's. Vamos nessa, gente. A polícia chegou. Devita-se. Já chega, já chega. Obrigada. Não esqueçam de voltar. Seu guarda, não quer beber um copinho dessa cerveja deliciosa, hein? Seu nariz está sangrando. E os seus lábios também. Quem era o grandalhão metido a brigão? Brubaker. Ele é o segundo tenente, classe C. O senhor sabe, o cara pilota sempre apavorado, pois seu cérebro não está na cabine. Foi chutado da unidade de treinamento de caça. Ainda bem que estava por perto. Gostaria de estar mais vezes por perto. Gostaria de ser o pai que você sempre quis. Se você me desse uma chance. Claro. Só isso? O que quero? Um filho instantâneo? O que o Brubaker falou a meu respeito? Diz que depois da sua queda com o M3 F5, deixou sua coragem na cabine. É? Deu um soco nele. Eu dei. Me pague nas pipocas. Com manteiga, sal e bem quente. Apenas um bom tiro. Não, não. Faremos do meu jeito. Usaremos o carro para separá-los. E pegaremos o garoto. E nós pegaremos o Oscar. Muito obrigado. Corre, filho. Corre. Corre, filho. Corre. Não, não. Não, não, não. Quer me dizer alguma coisa, pai? Eu disse que explicaria tudo após a formatura. Contei por alto, ele acha os biônicos um barato. Então, vai me contar? O que? O que você está me escondendo. Lyles Tannen fugiu da prisão Fulgate ontem à noite. Divertiu-se ontem à noite? Me diverti muito. A Força Aérea sabe como dar uma festa. Torre Luffin, aqui é Rick 3-5. Instruções para decolagem. Silvio, chegou a tempo de ver o solo do seu filho. Com licença. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Continua imprevisível, como sempre. Não há de quê. Rick 3-5, Fé está em posição e liberado para decolagem. Mantenha o nível de voo a 3.000 pés. Positivo, Muffin. Mantenha o nível de voo a 3.000 pés. Pedindo autorização para voo de alta velocidade. Positivo, Rick 3-5. Liberado para voo de alta velocidade na faixa de voo 07. Mantenha o nível de voo a 3.000 pés. Positivo, iniciando a troca. Reposivo, R6.000 pés. Positivo, R3.000 pés. Positivo, R3.000 pés. Positivo, R3.000 pés. Mantenha o nível de voo a 3.000 pés. Positivo, R3.000 pés. Marfio, tenho um problema aqui. Estou com um superaquecimento. Pressão hidráulica caindo. Ele não está respondendo. Mode para automático. Negativo, Marfio. Sistema automático não responde. O lance está solto. Não há controle. O Scraps não obedece. Não está sendo possível estabilizá-lo. Isto é made, hein? Não consigo controlá-lo, Marfio. Eu vou descer. Vou detarajar. Meu Deus. Fique aqui. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Meu Deus, Marfio. Fique aqui. Doutor Forrest, compareça à emergência. Doutora Joyce, compareça ao rancho. Oi. Sabe, dizem que toda a sua vida passa diante de você na última fração de segundo antes da morte. Sabe o que eu vi quando ele se aproximou daquela pista? Eu vi toda a vida dele passando diante de mim. As alegrias e tristezas, vitórias e fracassos, tudo se foi naquele momento. E eu fiquei parado e vi acontecer. Não havia nada que você pudesse fazer, foi um acidente. Eu sei, igual ao meu, eu sei, igual ao meu, é a história se repetindo. Só que no caso dele, não tem prorrogação, não tem nenhum Rudy Wells com seus discos elásticos e substitutos com ossos de vitálio e veias cibernéticas. Mas, Steve, ele tem chances. Não tire isso dele. Coronel Oster. Sou o doutor Shepard. Seu filho ainda está vivo. Eu não sei lhe dizer porquê, exceto que ele tem uma vontade de viver que não cessa. Seja fraco, doutor. Está bem. Amputando seu braço direito, as duas pernas foram esmagadas. A espinha partiu. Mesmo se reparassem as lesões nas pernas, ele nunca mais vai andar. Um pedaço de metal alojou-se na cabeça dele e cortou o nervo óptico do olho direito. Há alguma lesão no cérebro? Não. Não, o exame deu normal. Seu coração é muito forte. Sistema respiratório, bom. Tirando as costelas quebradas, cortes, lacerações, ferimentos menores que curarão com o tempo. Mas quanto ao resto, infelizmente nada a fazer. Não. Não. Acho que eu posso fazer. Doutor David, doutor David, a mão quase urgente. É, ele não tem a menor chance. Ah, ele tem sim, doutor. Não quero saber de nada, Alváscar. Eu fiz uma cena antes com você pela Jamie. Agora eu não quero saber sobre os milhões de dólares e os riscos, nem sobre as comissões do Senado e que todo o projeto biônico está envelhecido por falta de verbas ou inteligência. Quero fazer um trato com você. Estou ouvindo. Você deixa Rudy Wells operar o meu filho. E eu lhe trago Stanning e a Fortaleza, uma bandeja de prata. Nada feito. Oscar, eu... Rudy está a caminho do hospital. Está reunindo a equipe dele. Está pronto para operar seu filho esta noite com sua permissão. Oscar, eu... John Preiser deu ok. Bevemos muito a você. O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Não queria que pensasse que é o único homem de seis milhões de dólares por aí. Ele vai ficar bom? Fisicamente, ele vai ficar ótimo. Implantei alguns microchips atômicos novíssimos dentro das pernas dele menores do que uma unha. E eu os liguei com o computador no peito dele. E se der certo, ele será incrivelmente veloz. E se apresentar defeito? As pernas dele se soltarão. Dei a ele um novo braço direito, substituí dez costelas com outras de vitalium, como em seu corpo. Reforcei a espinha dele com cerózion e com relação olho direito... Você colocou o laser. A rede de nervos do cérebro estava intata, assim apenas a reprogramei. E essa parte foi fácil. Mas reprogramá-lo... Isso não será. Ele ficará feliz de estar vivo. Ah, claro. Como você ficou? Como o Jamie ficou? Você se lembra quando me sentei em seu quarto no hospital e fiz você ouvir toda aquela bobagem sobre fluido esnovial e capilares biônicos e processos bioquímicos? Você se lembra o que me disse? Disse, ora vá para o inferno! Posso falar com ele? Daqui a pouco. Obrigado, Louie. Filho? Por que deixou que fizessem isso? O que você queria? O seu filho e a sua própria imagem? Michael, eu só queria... Eu ouvi eles conversando na sala ao lado. As enfermeiras da OSI... Que excitante! É um avanço? Em que? Na mecânica ou medicina? Os biônicos salvaram minha vida. Era o único meio de salvar a sua. Eu não quero viver assim. Como uma aberração. Como um... Como eu? Eu... Não pude deixar de pensar nisso. Aquele salto que você deu quando o carro nos perseguia. Você começou a me falar sobre os biônicos. E eu achei que seria legal ser desse jeito e... E agora? Eu me senti igual a você, Michael. Mas eu acabei aceitando. Eu passei a entender que me fizera melhor. Mais forte. Por dentro. Por que não vai brincar de herói contra a pessoa? Acontece o que acontecer agora. Perdeu seu filho naquele acidente. Bom dia. Você esperava que ele reagisse de outra maneira? Deu um tempo. Deixa ele ver o que um novo corpo pode fazer. Perdi o coração dele. Eu não acredito nisso. Steve, ele vai pra minha clínica pra reabilitação. Já providenciei. Portanto, me dê algum tempo com ele. Onde vai estar? Fiz uma promessa ao Oscar. Estarei. Quando vamos agir? Quando me informarem de Washington que agentes da Fortaleza estão no lugar. Que funcionários-chave do governo foram sequestrados. Quando certos industriais tiverem sido mortos. Oi. Sou James Somers, sua terapeuta. Também sou uma velha amiga do seu pai. Acaba de perder cinco pontos. E você também. Sua terapia física começa esta tarde. Sua terapia emocional começa agora. Então é aqui que acontece, hein? Onde entra na minha cabeça e descobre que as células foram queimadas. As verdadeiras, é claro. Eu soube que os biônicos duram anos e... a menos que fiquem perto de um micro-ondas. Esta palavra e suas habilidades não devem ser usadas fora daqui. E existem áreas mesmo aqui que são proibidas a você. Sei que agora sou um marionete quebrado sendo preparado para os cordões serem puxados. Michael, por que não me diz o que está sentindo? O que está acontecendo dentro de você? Não entenderia. Sobre ser biônico? Obrigado. Obrigado. Plata do Estado de Califórnia. Não há uma chance, eu não sei fazer um distrito policial. Não há chance, eu não sei fazer um distrito policial. Não há chance, eu não sei fazer um distrito policial. Não há chance, eu não sei fazer um distrito policial. Não há chance, eu não sei fazer um distrito policial. Não há chance, eu não sei fazer um distrito policial. Não há chance, eu não gosto de ficar enjolado. Você é teimoso, mais uma mania de Stephen Austin. Está ficando assustador. Michael, qual é a coisa que você mais aprecia fazer no mundo? E lotar. Não, não, eu quero dizer apenas você. Andar de moto. Está bem, é isso que eu quero que faça, em sua mente, é esse o lugar que eu quero que vá. Eu não entendo. Eu vou lhe contar uma história. Eu vou lhe contar uma história. E quando ele foi finalmente libertado, ele construiu aquele relógio. Ou o que havia imaginado. E até hoje o relógio pode ser visto no Museu da Base Aérea de Wright-Patterson. E seus captores jamais conseguiram pegar aquele relógio. E é isso que eu quero que você faça, Michael. Eu quero que ache um lugar em sua mente onde se sinta seguro. E eu quero que você faça alguma coisa em que se sinta bem. Quero que pense sobre ser biônico. E sobre sua nova vida. E o que isso significa. Por que no momento você está com medo. Vá em algum lugar em sua mente. Onde se sinta seguro. Fale-me sobre você, meu pai. Somos amigos. Já lhe disse isso. E nada além disso? Não. Ele disse que você era alguém muito especial. Naquela noite que nos conhecemos, depois que você é... A janela. Eu me lembro da janela. Ele disse isso pra você? Ele também é... É muito especial pra mim. Muito especial? Isto é puramente terapia. Não quero falar sobre isso. Ah, está apaixonada. Por que está dizendo uma coisa dessas? Talvez pelo fato dele não querer falar sobre você nem você sobre ele. Aí você acertou. Não estamos aqui pra falar do meu relacionamento com seu pai. Está bem. O prisioneiro na Alemanha teve seu relógio de papelão e eu tenho a minha moto. E o que você faz quando quer se isolar do mundo? Corro. Por falar nisso... Vamos apostar em uma corrida até o final do parque. Eu não sei se ainda corre em velocidade subsônica. Vou lhe dar uma vantagem. Obrigada. É um amigão. Tchau. Tchau. Ele, Ele. 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 O que é isso? Estou começando a me sentir um modelo obsoleto. Por que ela me disse? Porque é segredo. Isso foi há muito tempo. Eu sofri um acidente em queda livre e seu pai tomou essa decisão de vida ou morte por mim. Por isso somos tão unidos e... por isso somos tão ligados. Não, é muito mais que isso. Eu aposto. E o que vai fazer quanto a isso? Ah, isso não é da sua conta. Ah, você não sabe, não é? Ah, larga do meu pé, pirralho. Eu fiz um teste espectroscópico da amostra do solo que encontrei dentro do carro. Ela vem principalmente desta área do país. São quase mil quilômetros quadrados. É, eu sei. Também encontrei um pedaço de vidro em um dos pneus. Não é um vidro comum. É bem diferente. Estou tentando achar a fonte. O que foi, Trish? Rude Wells desapareceu. Todo o seu equipamento sumiu. Centro de reabilitação, Los Angeles. Michael, espero não estar incomodando. Posso falar um minuto com você? Quero, oi. Já estava de sair. Do que foi? Bela demonstração. Mais um movimento desses. E eu recebo a pólice de seguros dela. Vamos. Leve ele até o Stenning. Então, você é filho de Steve Austin? Apenas um microchip do antigo pedaço. Sinto muito quanto à graxa. Eu estava trabalhando em minha moto quando seus amigos me pegaram. Eu posso deixá-la ali fora? De que ele está falando? Talvez a mente dele precise de um reajuste biônico. Então, deixe-me ver se entende bem isto. Fortaleza e Lyle Stenning. Quer que eu demonstre cada nuance de minhas habilidades recém-descobertas. E se eu recusar? Você me mata. É claro. Não preciso desse tipo de violência. As verdadeiras batalhas se travam na mente. É onde nos enfrentaremos. Você e eu. Tente, então. Tirem ele daqui. Vamos. Ah, um momento. Se está pensando em usar suas habilidades recém-descobertas para fugir, fique à vontade. Mas Rudy Wells, o homem que renovou a sua vida, morrerá. Assim como a professora cega. Vai depender de você. Vamos. Sei que você quer fazê-lo falar. Mas nós não temos muito tempo. E a sua força-tarefa da OSI. Continua vasculhando. Não encontrarão você. Acredite. Precisava ver você. Eles vieram levar o Michael. O que? Três homens. No começo da noite. Mas onde? O que? Apenas os fatos, madame. Os mesmos homens que estiveram aqui na noite anterior às 20h24. Você viu para onde o levaram? Não, senhor. Eles levaram Carol também. Carol? Acho que disseram alguma coisa ao outro homem. Que outro homem? Era um alienígena da esquadra, capitão. Eu não tenho dúvida. Ele era o líder. É muito lógico. Eu notei pelo sinal que deu ao grupo. Obrigada, Spock. Nick, vem comigo. Pode desenhar o rosto dele e do outro homem. Por favor, tente desenhar o rosto dele. Eu posso, sim. Capitão. Steve? Estou aqui. Jamie, foi bom ter vindo. Castilla encontrou a fortaleza. Estão numa fábrica de vidros abandonada. Vamos viajar a noite toda. Steve. Eles levaram o Michael. Eles usaram minha amiga Carol como refém. Mas como aconteceu? Simples. John Fraser. É como eles têm estado um passo à nossa frente esse tempo todo. Um dos meus pacientes o identificou. Levaram o Rudy Wells também. Para quem você vai ligar? Em quem pode confiar? Só em Oscar e Castilla. É arrogante demais para se vender. Eu espero que esteja me ouvindo, Steve. Jamie. Espero que esteja me ouvindo. Estou sendo vigiado. Ele disse que Oscar entende. Pode fornecer 16 agentes leais. Ele precisa de apoio para despistá-los. Boa sorte, Grandalhão. Você tem alguma ideia para o apoio? Eu estou pensando. Não dispomos de tempo. E tal a força aérea? Nada mal. Se eu descanso, Austin. Se precisar de mim, estarei trabalhando em minha moto. Preciso desmontá-la e montá-la de novo. Me procure amanhã, então. Eu te aguardo. Não tem bagagem? Não, carregamos malas. Este é o único quarto disponível. Mas tem uma cama bem grande. Boa noite. Boa noite. Eu acho que podemos improvisar uma cortina no meio. É, podemos. Ou você pode ficar de costas. Então, seja cavaleiro. E, por favor, não ronque. Está bem? Que bom que você não deixou aquela vela se apagar. Você ama este país? Eu o amo. Não posso ficar parado vendo ele se autodestruir. Travando as guerras de outros povos. Exaurindo nossas reservas. Abrindo nossas veias para que a escolha da terra entre em nossa corrente sanguínea. Você é um louco. Não percebeu isso, Stanley? A que velocidade você corre? O bastante. Talvez mais que minha moto. Seu olho direito. Qual o alcance de penetração dele? Você tem visão noturna? Que outras características tem sua visão? Posso lhe mostrar qualquer dia. Agora, que tal o conserto de minha moto? Esqueça essa moto. É a injeção de combustível e eu acho que... Eu compro essa droga de moto. Não está à venda. Mate ele. Uma bala no cérebro. E ponha-o na mesa de operação. Se o Dr. Wells pode montá-lo, podemos desmontá-lo. Não está à venda. Não está à venda. Amigos explosivos. Frode está detido no Nexus Sul, junto ao prédio principal. O pessoal da Forcelle deve estar chegando a qualquer momento. o carro lotado de bêbados. O que é? O que é? A gente está com sede. A gente só quer mais bebida. Isso não é uma vinicultura. Está no mapa. Tomara que a gente conheça. Isso aqui é uma fábrica de vidro. Você está brincando comigo. A gente precisa de copos para beber. Você não sabia disso? Olha aqui, vocês já beberam demais. Espera aí, espera aí. Vamos começar. Fábrica de vidro. O que é isso? A gente está totalmente enganado, amigo. Se organiza. Isso aqui é uma propriedade particular. Vocês estão infringindo a lei. Voltem para o carro e saiam daqui. Isso faz-me bem. Fique aqui, Morgan. Por ali. Fique aqui, Morgan. Vai, cara. Vamos lá! Vamos embora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! So? So? Está tudo bem, Carol. Eu sou o Michael. Vamos sair daqui. O que vocês estão fazendo aí? Vamos. Não importa. Tome conta dela. Ela é cega. Abaixa-me. Terminou, Stanning? Terminou para você. Isso eu também não faço. Você o batou? Não, eu consigo controlar a intensidade. Gostaria de ter um, não é? Com certeza. Atenção, atenção! Você estão cercados pelos agentes federais. Coloque as suas armas no chão e saem com as mãos na cabeça. Coloque as armas no chão e saem com as mãos na cabeça. Passa, encha-la. Não. Não. Você está bem? Estou. Steve. Esqueci a minha moto. Obrigado. Senhoras e senhores, eu gostaria de procurar um brinde. A destruição da portaneza. Um brinde. Um brinde. Bom, eu gostaria de saber como se sente sendo um herói. Os heróis são homens assustados que tomam decisões erradas nos momentos certos, não é, coronel? Exatamente. Michael, se alguma vez você cansar de ser as da Força Aérea, gostaria de vir trabalhar para mim? Não, não, não. Eu acho que ele não se daria bem com você, Oscar. Acha que ele tem escolha? Tinha. Tá bom. E se precisar de nós, tente não nos achar, tá? Eu vou tentar não achar. Anote isso aí, Tris. Anotado. Ah, aí, ô, grandalhão. Eu queria dizer pra você que... Não há de quê. E sem nenhum L. Acontece que eu sou órfão. E se eu tivesse pai, queria que meu pai fosse igual a você. Você me deixa sem graça. Tchau. Será que estamos em menor número? Não, assim a gente vai perder feio. Com licença. Bom, eu estava dizendo que no sul do Bronx, uma vez, estávamos chegados no veículo por 14 pessoas. E foi aí que minha mãe me chamou. Pai. Como é que eu digo isso, doutora? De modo franco, eu acho que é o melhor meio. Papai, olha. Eu disse algumas coisas no hospital que... É... Bom... Eu sei, Maio. Ambos precisamos de um tempo. Você pode se acostumar com seus biônicos. E eu pra... Conhecer meu filho. Que tal? Está sem dúvida um lindo dia, não acha? É, maravilhoso. Estou feliz por não ter desistido de mim. Pra onde a gente vai? Vamos procurar o futuro. Conheça um pequeno restaurante à luz de velas. Vai, Fiene. Me... Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL